Ai, ai, amor, eu canto pra ti Estão segura as fronteiras, minhas almas, tenho-se não Nunca vi o certo da razão Ai, que madeira, dizer a Deus a tristeza De cantar com mais certeza e vencer este meu pranto Ai, que madeira, navegar na realidade De ser bom e a verdade, a sombra do meu valento Nada é impossível, é quem ama Minhas poesias vão ficar É uma vontade escrita que não me engana São praças abertas para cantar Com praças abertas eu quero cantar Minhas poesias eu quero ficar Com praças abertas eu quero cantar É com o meu corpo que eu quero ficar Todo o tempo é pouco pra conseguir ficar na história de canção Só preciso um pouco do carinho Tudo o tempo é 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 pouco do carinho É uma vontade escrita que não me engana É uma vontade escrita que não me engana Eu quero cantar É com o meu corpo que eu quero ficar Nada é impossível para quem ama Minhas poesias Minhas poesias vão ficar É uma vontade escrita que não me engana É uma vontade escrita que não me engana São praças abertas para cantar Com praças abertas eu quero cantar É com o meu corpo que eu quero ficar Minhas poesias eu quero ficar Com braças abertas eu quero cantar É com o meu corpo que eu quero ficar Obrigada malta Estou a ver que vocês gostam muito de dançar Estou a ver que sim Assim é que é Então vamos lá continuar Dá-me o teu abrigo Dão vocês o meu abrigo Dão vocês o seu abrigo para mim Está bem? Então vamos lá Oh! Oh! Envie me falou de ti Tu avançou de mim Mas sem importância Do silêncio dela me dar de Vico a saudade Dão vejo na distância O tempo não deixou esquecer Mas ainda aconteceu O encontro marcado O poder da seleção Rasgou a ilusão Do tempo passado O tempo não deixou E se há bom esconder e o grito O encontro milagro Palavras de amor Palavras de amor O livro da vida O livro da vida O livro da vida Na voz de quem ama 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 Em cada chegada Ai, 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 amor Eu não me esqueci Ai, 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 amor Eu me ando perdi Ai, 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 amor Ai, ai, amor Eu nunca esqueci Ai, ai, amor Eu me ando perdi O tempo não deixou esquecer Mas ainda aconteceu O encontro marcado O poder da seleção Rasgou a ilusão Do tempo passado E se há bom esconder e o grito Esse amor esconder e o grito O encontro milagro Palavras de amor Palavras de amor O livro da vida O livro da vida Na voz de quem ama Na voz de quem ama Em cada partida Palavras de amor Palavras de amor O som da madrugada O som da madrugada Na voz de quem ama Na voz de quem ama Em cada chegada Ai, ai, amor Eu nunca esqueci Ai, ai, amor Eu canto breve Ai, ai, amor Eu nunca esqueci Vamos ver Ai, ai, amor Eu nunca esqueci Ai, ai, amor Eu nunca esqueci E aí